isso pra mim só denota que as mulheres gostam de ser iludidas de ser iludidas e uma dificuldade em aceitar que você envelheceu às vezes, porque a pessoa que aceitou que ela envelheceu e que ela tá de boa é o que eu falei, ela não procura confirmação teoricamente como o Júnior falou, ela não vai ficar precisando tira foto aqui toda hora, faz tudo isso daqui agora ficar postando vídeo, é coping é um coping tira foto de mim agora, posta esse vídeo, dá like vai lá e mostra que você é mais velho fala que você é mais velho, é melhor, é mais foda não sei o que, isso, você não tá percebendo que isso tá demonstrando no fundo que aparentemente você não tá sabendo lidar com o fato que você tá envelhecendo eu envelheci, envelheci, acabou, a vida segue eu não vou ficar falando, eu sou foda agora que eu sou mais velho agora que eu tô mais velho, eu me tornei mais inteligente eu me tornei mais bonito agora, agora eu estou mais seletivo agora eu sou superior, essas outras pessoas ai, poucas pessoas é o melhor agora eu sou, eu estou acima agora delas, entende? por que que você precisa fazer essa força pra falar que você é mais foda porque você envelheceu? isso só denota que você não soube lidar com o seu envelhecimento já pensou? até que essa mulher aí do vídeo ela tá, beleza, tipo, ela tá conservada tá bem bonita, é verdade com cinco camadas de filtro, mas beleza dá pra ver que ela não tá totalmente estragada e tal mas, cara vamos voltar pra realidade, mulherada vamos voltar pra realidade também não é tudo isso, entendeu? beleza, você pode olhar no espelho, gostar do que você tá vendo mas também não é tudo isso, não a ponto de, não, eu tô selecionando eu que tô selecionando então, essa é a questão você tem que tomar cuidado pra quê? pra sua autoestima né? pro seu trabalho de desenvolver sua autoestima de gostar de si mesmo si mesma não se tornar uma arrogância, entendeu? esse é o problema só não se tornar uma arrogância e uma ilusão é, eu já falei tem um detalhe beleza, ela é top loba 45 mas yuva de alfa às vezes com um Enzo lá 12 anos de idade né? no meio do do negócio lá pra entrar na negociação e aí? tem tudo isso aí, rapaziada ai, ai, ai bora ver aqui o nosso nosso brother Giga Shed Caio Castro Giga Shed 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 Giga Shed